Bom dia, bom dia, gente linda! Com arco-íris aqui, ó, na nossa sala. Olha que legal, gente, o arco-íris bem aqui, ó. Acabei de abrir a janela. Enfim, começando o novo dia por aqui, a xalotinha acabou de caçar um cantinho pra deitar. Olha lá a nossa sala, como é que tá, sem a mesa. Tem novidade, gente, pra compartilhar com vocês, né? Isso aqui vocês já viram, mas isso aqui, ó, saindo da sala, ainda não. Olha só o que a gente trouxe pra cá ontem. O banco que vira mesa, colocamos aqui na sala. Deixa eu só ajeitar aqui as almofadas, porque a gente deixa uma virada, dá uma diferença, né? A gente dá um contraste quando é assim, tipo chevron, essas coisas assim. Olha a diferença agora que fica. Não sei se vocês repararam, mas eu reparei. Sou detalhista, né, gente? Pessoa detalhista repara esses mínimos detalhes. Mas, então, a gente colocou aqui o banco, enquanto a gente fez um churrasquinho à noite. Aí acabou que a gente não tinha, né, muito o que fazer pra sentar. Só tinha a rede aqui, a mesinha já tinha ido. E esse banco, meu irmão vai ficar com ele. E aí, ele tá aqui com a gente. Pode ficar até o finalzinho. A gente vai ter esse banco aqui, porque como vai ficar com meu irmão, ele vai levar pra lá. Ainda tem que ver frete, essas coisas, pra levar lá pra casa dele. Eu trouxe lá de trás, aqui pra frente. Não dá pra abrir, porque essa varanda aqui, ela é curtinha, tá vendo? Mas pra sentar, o bichinho é bom demais, gente. É comprido, dá muitas pessoas ali, ó, se apertar direitinho, dá até 5. Mas não dá pra abrir, porque a varanda é mais curtinha, ó. Se ela fosse até ali, esse primeiro degrau, seria uma varanda ótima. Aí daria pra abrir o banco, usar como mesa. Até comecei a pensar, assim, de pegar esse banco e, de repente, colocar ele aqui. Só que aí não me deixaram, não. Falaram, ai, não tem nada a ver com dentro de casa. Isso aqui mesmo, tá bom. Usa as mesinhas, senta pra comer aqui, ao invés de comer no sofá, come aqui. O problema é que a tarde bate sol, né? Então aqui fica bom até uma hora, meio-dia. Mas depois já tem sol. Aí só dá pra usar depois às 5. Mas tá bom, tá tudo certo, ó. Por aqui já rolou super faxina. Já todas as plantinhas foram regadas, né? Eu vou aproveitar, vou lá atrás mostrar pra vocês como é que tá lá atrás. Eu ainda tô de pijama, ó. Meu pijama verde grandão. Que, aliás, gente, eu achei que ficou muito grande. E aí eu tô até cogitando, assim, de dar pra minha mãe, ó. Que tá muito grandão, gente. O XL ficou muito grandão. Por aqui já tomamos café, já lavei a louça. Ó, tem cafezinho aqui. Ó o solzinho entrando. Que luz bonita, né? E por aqui já temos um ambiente super faxinado. Eu acordei 6h40. O Beto já tava aqui. Eu falei, uai, já tá assim nesse ritmo. Deixou tudo arrumadinho ali embaixo as plantinhas. Olha, gente, do jeito que eu falei da última vez. E ele faxinou tudo. Limpou esse chão, mas tava muito sujo. Por quê? Tava o sofá ali. Aí a gente tinha colocado um papelão. Alguns blocos pro sofá não ficar no chão. A gente tinha protegido. Aí ele tirou o sofá. Nossa, gente, vocês não tem noção. A sujeira. Não tem limpar. É, não tinha como limpar de tanta coisa que tinha o sofá ali. Não tinha como mover ele. Não tinha como jogar água por conta do papelão. Então, assim, tava varrendo e passando paninho. Só que embaixo das coisas fica sujeira, né? E não para limpo. Porque bate o vento, a sujeira aparece. Aí ficou assim, ó. Pelo menos limpinho. Eu posso falar pra vocês com propriedade que sim está. Ó. E tá até bonitinho assim, ó, gente. Os verdinhos ali vazios. Assim como estava antes. Agora voltou. Aí está. Tiramos o armário ali de baixo. O sofá já foi. A mesa redonda daqui também já foi. Vocês me perguntaram. Mário, bota a mesa redonda lá na frente. Já foi. Aquelas cadeiras ali eu dei pro meu irmão também. Junto com a lá da frente. Ele deve ir buscar por último. Aquelas banquetas ali. Tá vendo? Ok. Combina com o banco. E aqui tem o fogão e umas coisinhas ainda. E ali é a ração da cristal. E é isso. Isso aqui também, ó. Vamos ver se meu irmão quer. A única coisa que tem no banheiro aqui, vou até deixar aqui pra vocês caso alguém queira, gente. São as banquetas. Olha só. São três banquetas que tem aqui. E elas estão na caixa embalada. Não dá pra ver não. Tá muito escuro. Mas é igualzinha a cadeira que eu montei lá na sala. Porém aqui são apenas as banquetas mais altas, sabe? Pra ficar assim giratória com aqueles pés de madeira. Vou botar uma foto dela aqui, gente. Coisa mais linda. Na loja tá um preço. Eu tô querendo a metade do preço, sabe? Pra desfazer mesmo, né amor? E vai assim na caixa mesmo. É muito boa. O problema é que o frete às vezes não compensa. Acho que se for até no Rio, compensa. É porque é grande e é um pouquinho pesado, né? Porque é material de qualidade, madeira. Mas se alguém quiser vir aqui e buscar, né? Só em pagar metade do preço, nova, nem montada foi. Se eu atravessar a ponte e gastar uns 50 de combustível. De Niterói do Rio, é 50 reais de combustível. Dá pra colocar no carro ali, não dá? Se o carro for grande, deitar o banco. Dá, poxa. Se tirar das caixas, dá. Porque a caixa dá mais volume, né? Ah, é verdade. Como ela tá desmontada assim, a caixa dá. E é isso aí, ó. Ficou assim, ó, aqui. Agora a gente vai carregar o carro, gente. Com algumas coisas de doação. Coisas que estão lá no quartinho. E já dá uma esvaziada naquele quartinho. O que é aquela mancha ali na parede? Vai ter umidade de alguma coisa? Ah, tô com a jovem. Ah, sim. A água então daqui a pouco seca, gente. E é isso aí. Eu vou mostrando pra vocês. Bom, gente. Tô por aqui, olha. Colocando tudo pra fora. Tudo isso estava aqui, ó. Nesse banheirinho. Mas assim, ó. Empilhado mesmo. Em cima daquela pia ali, ó. Só o que ficou é uma cabeceira. Que uma amiga aqui de Maricá vem buscar. E aqui, ó. Vai tudo. Sapatos, mochilas, bolsas, roupas, ó. Decoração de Natal. Árvore de Natal. Vou levar lá pra minha mãe, gente. A árvore. Vou dar pra ela. Então eu vou tentar agora o Beto, né? Ele tá lá organizando o carro. Pra tentar colocar todas essas coisas aqui. Dentro do carro. Não sei se eu vou conseguir tudo, né? Mas aí eu vou aproveitar aqui. A gente tá indo pra lá. Pra resolver umas coisas. E aí já aproveito pra passar lá. Deixar. E de repente eu tenho que fazer isso mais uma ou duas vezes. Mas isso aqui, ó. Minha mãe tem destino certo já. Sabe, gente? Ela separa o que ela quer. E aí também ela aproveita pra distribuir isso da melhor forma possível. Sabe? Então tudo isso aqui, ó. São doações. Ainda tem mais ali. Mas a gente vai colocar no carro que couber. Depois eu mostro pra vocês o carro. O que não couber a gente leva de uma próxima vez. Sabe? Daqui a pouquinho o Beto vem aqui. E aí carrega lá. O carro. A Manuzinha já arrumou o quartinho dela. Tá ali. E é isso. Eu tô aqui, ó. Arrumando o meu. Estamos de saída. Só pra mostrar pra vocês. Olha. Que nem dá, gente. Pra abrir a mala. Do tanto de coisa que tem aqui. Árvore de Natal. Uma caixa também ali de envelopamento. Tá ali dentro. E agora partiu, né? Vem embora. Mas já... Mas já... Estamos a meia hora só. Dentro desse carro. Você já quer um biscoitinho. Eu trouxe. Ainda bem, gente. Dessa vez eu trouxe. Por quê? É chegar nos locais. Dar fome no meu filho. Eu não sei se o filho de vocês. São assim também, né? Mas o meu é. Então a gente tem que estar sempre com algum... Algum ilisquinho dentro da bolsa. Sabe? Pra dar pra ele. Olha lá. Tá vendo? O carro, gente. Lotado. O que que é aquilo ali, ó? Uma pequena, grande árvore de Natal. Várias coisas. Teve que tirar a tampa da mala. Ficou lá em cima do banco. Pra caber todas as coisas. Mas o carro está extremamente cheio. Quase que não dá nem a gente, né amor? Lotado demais. É um milagre. E é isso. Estamos quase chegando aqui. Já descemos a ponte. Estamos na Dutra. É... No primeiro compromisso. Aí eu vou passar logo. Fazer o que tenho que fazer. Depois eu vou pra minha mãe. Descarrego o carro. Almoço. E aí eu vou pro segundo compromisso aqui. A gente tá... É... Resolvendo todas as coisas aí. Antes da... Da viagem, né? E... E aí eu vou mostrando pra vocês. Tinha uma coisa pra falar. Só que eu tava esquecendo. Acho que é porque eu lembro. Aí eu volto aqui e conto pra vocês melhor. E é isso. O dia hoje tá bom. Porque tá solzinho. Mas não tá muito quente. Como é final de semana também. Não tem trânsito. Então a gente chegou aqui super rápido. Agora são 9h44. O primeiro compromisso é às 10h. Eu tô lá. Cinco minutinhos dele agora. Tá certo. Eu vou lá na doutora Jaque. Porque a gente tá fazendo um protocolo, né? Quinzenal. E aí hoje seria a data certinha. O sábado de ir. Manuzinha tá ali quietinha também. Miguelzinho ali. É... E aí eu tenho que ver como é que vai ficar, né? Porque eu não vou poder fazer os próximos. Talvez o próximo ainda eu consiga. Não daqui a 15 dias. Porque nessa viagem a gente vai ficar mais do que isso fora. Mas... É... Eu volto. E aí talvez eu consiga fazer apenas mais um. E aí despedir da doutora Jaque. E é isso. Vamos ver o que acontece. Eu vou conversar com ela aqui agora. E depois eu conto pra vocês. Tá certo. Mas hoje eu vou fazer limpeza de pele. Marquei também a tarde cílios. Sobrancelha. E várias outras coisas aí pro meu dia. Hoje o dia vai tá cheio aqui no Rio. Chegamos. 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 Chegamos com a bagunça, gente. Fez os enchimentos aqui. Fez os enchimentos aqui das almofadas, ó. As caixas que as caixas eu vou precisar, sabe? Pra levar de volta. Aí ela acabou de esvaziar ali. E... E aí elas eu vou levar de volta, sabe? Mas aí fica assim, ó. Bem bagunçadinho aqui por conta de tudo que eu trouxe, ó. Papel de parede. Olha, eu nem mostrei pra vocês. Eu trouxe essa caixa aqui de papel de parede também, ó. Tá vendo? As coisinhas de Natal. A árvore ela separou. Ela colocou pra ela, ó. Ela até colocou pra lá. Encontramos, gente, aqui, ó. Todos os tipos de queijo. Só que é queijo de castanho e de caju. Aí o sabor é de parmesão, de missarela. Mas vamos falar. A validade deles é bem rápida, tá vendo? É, mas já? Ano é, porque, ó. Fabricado em maio e fevereiro de 24. E a validade vai até maio, só. Três meses só de validade. Vê a diferença do normal. Olha lá, é um ano. É, gente, é verdade, ó. A validade desse aqui, por exemplo, é um ano. Esse aqui é meses. É. Olha lá. Esse aqui foi fabricado em fevereiro e vence em maio. Aí eu tô ligando assim pra experimentar. Tá vendo? Fatiado. Esse aqui, ó, foi feito em fevereiro. Finalzinho vence é junho. E tô levando um creme de castanha de caju. Com ervas finas e molho pesto. Acho que esse aqui eu não vou levar, não. Vou levar esse pra experimentar. É, um macarrão. Colocar em cima. Aqui também a validade também é rápida. Mas o mesmo valor, né? É 8,69. Esse aqui tá 15,40. Mas esse aqui é parmesão. Esse aqui você não vai comer no pão. Isso aí tu come no pão. Aí é pra experimentar aqui um sabor parmesão, né? Bota num ovo assim. Oi, gente. Bom dia. Um outro dia por aqui. Ontem eu acabei nem gravando mais nada pra vocês no supermercado, né? Porque a gente tava no Carrefour e era promoção de televisões. Aquela parte de eletro ali do Carrefour tava em promoção. E o mercado estava simplesmente lotado. Inclusive, eu encontrei várias coisas que eu queria comprar. Coloquei no carrinho e acabei deixando meu carrinho, gente, completinho dentro do mercado. Vocês acreditam? Vocês já fizeram isso? De comprar tudo que você precisa. E assim, pra mim ainda é mais difícil, né? Porque eu encontrei tudo que eu precisava. E aí eu acabei deixando lá, porque tava muito cheia a fila. A gente até tentou ficar na fila, só que ela não andava, sabe? E aí a gente acabou desistindo, assim, porque tinha umas 10 pessoas na frente. A gente ia perder muito tempo e como tínhamos que voltar ainda pra cá ontem mesmo. Aí a gente acabou deixando as coisas por lá. Eu falei, quer saber? Amanhã, que no caso hoje é domingo, eu vou no Presunique. Que eu descobri que o Presunique aqui de Maricá, ele fica aberto até as 9, aos domingos. E aí eu pensei, eu vou no Presunique aqui e compro as coisas. Porque, gente, eu já fui no Presunique algumas vezes, até gravei pra vocês. E já encontrei as coisas que eu preciso por lá, sabe? Eu sei que tem, tem a linha Vida Veg. Então eu encontro o iogurte, que é uma coisa que tá me fazendo muita falta. Eu vou tentar encontrar o queijo. Eu acho que eu já vi esse queijo lá. E aí eu aproveito e pego, sabe? E aí eu acabei deixando as coisas por lá. Voltei lá na casa da minha mãe, assim, pra pegar eles. Inclusive, minha mãe veio, tá lá em casa com as crianças, veio todo mundo. E aí tá tudo certo. Estamos aqui hoje, já em Maricá, resolvendo coisas. Agora eu vou parar aqui no posto. Paramos no posto pra gente passar o carro no rolo. Sabe esses rolos, assim, que lavam o carro? A gente tá aqui na fila, somos os próximos. Por quê? A gente tá com um problema sério lá no condomínio. Parece que um dos poços secou. E aí só tem um poço que não funciona 100%, sabe? Que não tem muita água funcionando. E aí eles trocaram a bomba ontem, no sábado. Fizeram a limpeza dos tubos. Mas não era o problema da bomba dentro do tubo. Era o poço que tava seco. E aí eles enviaram o comunicado, né? Racionando a água. Então tem horários específicos pra gente receber a água do outro poço que funciona. E eles vão amanhã, na segunda-feira, cotar empresas pra perfuração de outro poço, né? Então assim, enquanto isso a gente tá racionando a água. Esse carro tá sujo, gente. Mas sujo, assim, a nível hard. Aí a gente vai passar aqui pra dar uma limpadinha e vamos lá no presunique. E depois por dentro é mais fácil, né? Passa o aspirador e um paninho. Aí o carro já fica limpo. Na verdade, hoje tem muitas coisas pra gente fazer. A gente vai lá na obra também. Ver como é que tá a obra. Deve tá cheio de mato. Deve tá, nossa, uma bagunça. Aí eu vou mostrar pra vocês. Vou conversar com vocês sobre a obra, mas num próximo vídeo, tá certo? Nesse aqui a gente vai tocando aí no nosso vlog. E no próximo vídeo a gente conversa. E aí eu quero explicar, não, né? Na verdade, esclarecer algumas decisões, algumas coisas. Como é que vai ficar cada coisa e tudo mais. E hoje também eu quero ver se eu sento. Não sei se vocês já vão ter assistido ou não. Mas eu acredito que ainda não. Eu quero ver se eu sento assim num cantinho pra bater um papo com vocês. E explicar aí os próximos passos. Sobre a mudança, sobre as próximas decisões. Inclusive, essa questão da obra, né? Acaba que influencia um pouco sobre isso. E aí eu quero bater esse papo com vocês. Mas por agora vamos resolver todas as coisas. Porque tem muita coisa pra resolver. E pouco tempo agora, né? Pra se resolver todas as coisas. Deixa eu virar a câmera e mostrar aqui onde a gente vai lavar o carro pra vocês. Aqui, em frente ao hospital, aqui tem um hospital muito bom, gente. Chama Che Guevara. É um hospital público. E aí em frente ao hospital tem esse posto, ó. Que é um posto piranga. Ali tem espoleto. Tem alguns restaurantes e isso. É um dos melhores postos daqui. Aqui é do lado do McDonald's também. Tem o McDonald's. E ali fica a vilareja, que eu já levei vocês. Aí do lado da vilareja tem a ABC, que é uma loja de construção também. E aí atrás de mim é o Che Guevara. E aí tem esse posto aqui, sabe? Que lava carro. Eu acho que é o único, gente, que tem esse sistema, assim, de lavar carro. Eu não gosto muito, não. Vocês podem até me comentar aí. O que vocês acham da lavagem de carro através desse sistema. Se é funcional, se compensa. Ou se acaba estragando alguma coisa, né? Porque sempre tem uma surpresinha, assim, atrás da facilidade, né? E é isso. Mas nessa correria, numa situação como essa, o carro tá sujo por dentro. Olha aqui, gente. Vocês estão vendo? Poeira. E por fora tá tão sujo igual, até mais. Então limpa por fora, assim. Por dentro passa um paninho, que aí já resolve, né? Um paninho úmido. E o aspirador, aí tira toda essa poeira aqui. Mas tá tudo certo. Então acabando aqui, a gente segue lá pra ver se a gente encontra as coisas que eu preciso no mercado. E a gente segue lá pra ver se a gente encontra. Pronto, gente. Chegamos. E deixa eu mostrar pra vocês só essa parte aqui, que eu já cheguei guardando tudo. Nós fizemos umas comprinhas, né? Aí ali tem pães. A Manu tá limpando ali a alface que eu trouxe, rúcula. A gente vai fazer também uma salada de macarrão ali, pra eles almoçarem, assar uma carninha. Mas eu quero mostrar pra vocês essa linha aqui, ó, que eu comprei, gente. Encontrei o iogurte de morango. Aí aproveitei e pegar dois, né? Que eu falei assim, gente, o iogurte me faz muita falta, porque às vezes eu não quero jantar. Aí eu como iogurte, pra mim me sacei. Eu não gosto muito de jantar à noite, porque é mais frango, proteína, atum, essas coisas. E o iogurte, ó, de leite de coco. Tem açúcar esse aqui. Mas pelo menos o leite é de coco. Aí eu tenho uma opção, vez ou outra, pra consumir. Aí peguei esse. Peguei também o creme de leite vegetal, ó, que dá pra bater a chantilly, inclusive. Eu peguei pra fazer com essa massa aqui, ó. Aí fazer uma massa fresca, com creme de leite. Aí eu vou experimentando, assim, vou adaptando agora o meu paladar, a minha cozinha, né? Os meus pratos aqui. Aí eu vou falando pra vocês. Mas o que eu achei engraçado mesmo foi o queijo, né? Porque o queijo, gente, ele é branco, ó. E dá pra ver aqui os grãzinhos, ó, tá vendo? Esse aqui é sabor mussarela, mas é o queijo de castanha de caju. Aí deve ter alguma coisa que lembre mussarela, não sei. Eu vou comer e mostro pra vocês. Aí também consegui grego, ó, de morango. Esse aqui. Ele tem açúcar? Tem açúcar demerara, suco de maçã, ó. E tem outras coisas, assim, que não é tão limpo, sabe? Tem alguns aromatizantes. Mas é isso que tá me atrapalhando. Porque, assim, não dá pra ser totalmente limpo e vegano, sabe? Então, tem que escolher. Esse aqui é leite de coco, açúcar, amido de milho, estabilizante, conservante de sorbato, de potássio e fermento, ó. Então, não é aquele iogurte mais natural de dois ingredientes. Tipo, leite de vaca e fermento. Mas esse aqui é o grego de coco. Aí também peguei um requeijão de ervas finas e molho pesto, ó. Que é um requeijão de castanha, de caju também. A base sempre é castanha, gente. Sempre é oleaginosas, né? A base dessas coisas. E peguei um desse aqui pra experimentar. Um creme de aveia. Isso aqui dá pra fazer estrogonofe, ó. Do estrogonofe ao sorvete. Que esse nude dá até um banquete. Ou seja, dá pra fazer opções com isso aqui. Eu peguei um pra experimentar. E alguns biscoitinhos, assim. Então, essa foi a minha comprinha do que eu tava precisando. E aí vamos vendo, né? Como que eu vou adaptando aí essas coisas. Deixa eu contar pra vocês que a cortina, gente, daqui de casa. Desabaram. Praticamente todas. A do meu quarto. Tá ali no modo improviso. Bem no modo adaptado. E do quarto da Manu também caiu. Até aqui que eu tirei. Falei, bota lá em cima da minha cama. Pra você conseguir arrumar o seu quarto. Pra ela arrumar a cama, sabe? Eu botei aqui. A gente vai consertar agora. Olha, já almoçamos por aqui. Agora é período da tarde. Aí eu lavei roupa hoje. E aí já recolhi. Agora eu vou dobrar, guardar. E aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Acho que vem uma moça aqui agora buscar a minha máquina. Minha máquina de lavar roupas. Daqui a gente tem poço. Ela acabou de ganhar neném. É seguidora também. Ela falou, Mário. Não sei o horário. Mas eu vou aí com meu marido hoje. Aí eu já tinha lavado umas pecinhas de manhã. Ou seja, já desocupei a máquina lá. Limpei o filtro, sabe? Pra ela levar. A lave seca. Eu acho que ela vai levar a lavar louça também. Não tenho certeza. Mas se ela levar. Ah, eu conto pra vocês. Tá certo? Lá vem essa coxinha aqui. Olha, pro coração. Vou lá pegar. E deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre o iogurte. Gente. Não é a mesma coisa. Nossa. Mas assim, não é a mesma coisa mesmo. É muito diferente. Gente, pra mim, vai ser difícil, hein, gente? O iogurte, assim, pelo menos esse de morango. Parece, sabe o quê? Que pegaram leite de coco, colocaram amido de milho. E fizeram, sabe? Uma cola, assim, cremosa, assim, meio estranha de mingau. Ai, não gostei muito não, gente. É caro, né? 10 reais cada pote. E não é bom. Vou provar o de coco. Aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Porque tem o de morango também, de garrafa. Eu vou provando, assim. E vou dando a minha opinião sincera pra vocês, sabe, gente? Pra... Porque eu, por exemplo, não tinha conhecimento nenhum sobre isso. E muito menos a textura, o sabor. Então, quando eu abrir, inclusive, eu vou mostrar pra vocês o próximo. Pra mostrar pra vocês direitinho essa textura. Mas parece uma cola, sabe? Quando você faz o mingau de maisena pra criança na água. Que fica aquela... Aquela colinha, assim. Acho que o pessoal também usava. Antigamente a gente fazia isso pra colar negócio de pipa. Não sei, mas eu acho que vocês vão lembrar aí. Então fica assim. Fica desse jeito. Só que com frutas. Aí eu, pra melhorar um pouquinho, o que que eu fiz? Coloquei mirtilo. Coloquei castanha. Coloquei umas coisinhas, sabe? Pra dar uma melhorada. E conseguir comer. Mas, assim. Jamais compraria pra... Pra comer, assim. Como se fosse algo. Ai, eu tô com vontade de comer isso. Vamos ver que isso também é uma coisa que a gente vai mudando o paladar e se adaptando, né? Então possa ser que daqui a um tempo eu passe a gostar. Porque é assim. Legumes. Você começa a comer salada. E daqui a um tempo você fala assim. Nossa, eu com vontade de uma salada. Eu gosto de salada, sabe? Só que vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Eu comprei outras coisas. Aí eu vou testando tudo. E contando pra vocês. Olha, tem roupa pra guardar. E vamos lá. Vamos dar uma organizada aqui nas coisas. Pra adiantar, gente. O máximo que eu conseguir. Porque a gente já tá entrando aí na reta final, né? Então tem que ficar tudo o mais adiantado possível. Tem roupinha aqui das crianças também. No geral aqui agora. Tchau. 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 E deixa eu compartilhar com vocês. Coisas que chegaram por aqui, ó. Essa caixa, gente. Veio recheada de supercoffee. Olha que legal. Essa lata gigante. Deixa eu ver. Isso aqui é de vanila, ó. Tô ansiosa pra experimentar, gente. Eu nunca experimentei supercoffee. Eles me enviaram nessa caixa aqui pra experimentar. E aí eu vou contar pra vocês como é que eu me sinto com ele, né? Vocês sabem que eu gosto de tomar um café assim antes do treino. Então todos os dias de manhã eu acordo meia capenga, meia carregada, sabe? Aí quando eu preparo meu café, gente, é automática, é gradativa. Aos pouquinhos a energia vem chegando, vem chegando. Levo as crianças na escola. Vou pra academia. Termino de treinar. Vem energia pra cuidar da casa. Nossa, isso aqui é muito bom. Eles não me deram cupom de desconto ainda. Mas quem sabe a gente consegue, né? Vamos ver aí. De repente a gente consegue sim um cupom de desconto. Eu uso o Power Coffee, que é da Pura Vida. É maravilhoso, assim. Eu me dei super bem. Só que como eles me enviaram esse aqui também, né? A gente custa nada testar. Pra ver se é tão bom quanto. Às vezes tem produtos do mesmo... Com a mesma... Como é que eu posso dizer? Objetivo, né? Com a mesma pegada. Mas de marcas diferentes. Mas que mesmo assim são bons, né? E aí vocês também podem me contar. De repente alguém conhece o Super Coffee, ó. Esse aqui, o roxinho, agora eu tô vendo. É de chocolate. Vem vários sachês, assim, ó. Isso aqui é bom. Agora eu vou levar pra viagem. Por quê? Coloco no café de manhã. E aí eu tenho energia pra fazer todas as coisas que eu preciso fazer. O vermelhinho é o original. Aí esse aqui é o quê? É... Esse aqui não tem o sabor, ó. Diferente esse, gente. Ah, tem aqui, ó. Choconila. Chocolate com baunilha, ó. Esse aqui, ó. O roxinho mais claro de choconilha. Vieram muito, gente. Olha isso. Deixa eu ver se tem mais algum. Esse aqui é desse. Esse aqui é desse. E esse aqui. Nossa, o que veio mais é esse aqui, né? Esse aqui é daqui, ó. Esse azulzinho é daqui. E esse aqui. Nossa, veio bastante mesmo. Aí o que eu vou fazer? Ó, veio... Ah, mais um aqui perdidinho. E aqui vieram também, ó. Alguns... É... Folderzinho, ó. Explicando tudo que você precisa saber sobre o Super Coffee. Depois eu vou ler e entender mais sobre a pegada dele. Mas, ó. Momentos de consumo. Um jejum pela manhã. Momentos de estudo. Durante o trabalho. Antes do treino. É sempre quando você precisa de foco e concentração, sabe? Despertar mesmo, gente. Gente, ânimo. Eu adoro o Super Coffee. E aí eu vou provando. São quatro sabores. Ah, tá. Porque um veio na lata. E os outros três assim, ó. Em bastantes sachês. Vou experimentar os quatro. Aí depois eu conto pra vocês o meu preferido, sabe? E aí fiz uma comprinha. Vocês sabem que eu compro a minha tinta de cabelo na Amazon. Mas não foi até lá em cima. Mas vamos pintar seu cabelo? Aí eu falei, não sei se eu pinto hoje. Por quê? Eu não queria dessa vez apenas retocar a raiz. Eu queria também passar, descer um pouquinho a tinta pro cabelo. Por isso que eu comprei duas. E a cor, gente. Vocês sempre me perguntam, ó. Essa daqui. 6.7. E a da Vela. Color Touch, ó. É o nome da tinta. Loura escuro marrom. O melhor preço que eu acho é na Amazon. E aqui no box de informação tem a lista dos produtinhos que eu indico pra vocês na Amazon. Aí eu deixo pra vocês. Tá lá como cabelo. Aí vai ter a tinta e vai ter a emoção também. Aí às vezes eu uso esse, que é o fundo marrom. Quando eu quero deixar ele um pouquinho mais vermelho. Ou quando eu quero fechar, escurecer um pouco mais, eu uso 6.0, tá, gente? Que é o loura escuro. Mas isso aqui é um tonalizante. Eu falo tinta, mas tô falando errado. Eu sempre confundo. É um tonalizante. Então não agride o cabelo. Pode fazer a progressiva. Desbota um pouquinho com a progressiva, sabe? Mas assim, não agride o cabelo. Não tem amônia. Não tem nada daquilo que não faz bem. E aí a emoção, ó. É água oxigenada, gente. De 13 volumes. Ó, 4%. E aí dá super bem aqui, sabe? É o que a gente precisa pra tingir o cabelo. Não sei se eu vou fazer hoje, não. Eu tô, de repente, pensando em fazer amanhã. Aí eu já pinto e já corto as pontinhas. Eu quero tirar um pouco aqui do comprimento do cabelo, assim. Bastante, sabe, gente? Um pouco que é bastante. Mas vamos ver aí. Eu conto pra vocês. Agora sim, gente. Finalzinho de tarde. Conseguimos resolver várias coisas no dia de hoje. No dia de ontem também. Apesar de que eu nem contei pra vocês, né? Eu falei no vídeo que eu tava indo pra lá. Pra fazer minhas sobrancelhas, os meus cílios. E também na doutora Jaque. Eu consegui ir na doutora Jaque. Fiz meu High Pro, né? Que é o tratamento que eu faço aqui pra esse contorno do rosto. Fiz tudo que eu precisava fazer. Mas eu não consegui fazer os cílios e nem a sobrancelha. Que era com uma outra profissional. Infelizmente, ela não estava se sentindo bem. E a gente ia precisar remarcar. Só que pra mim já não dava mais pra remarcar. Não tinha mais prazo pra isso. Então, assim. Não sei o que eu vou fazer. Eu tô até pensando aqui. Amanhã é segunda-feira. Então, a gente volta na rotina. Eu tenho vários compromissos, assim, ao longo da semana. Os últimos detalhes. Falando nisso, gente. Eu acabei de sentar lá no meu quarto. Com aquele rapazinho ali, ó. E nós gravamos o vídeo, né, amor? Esclarecendo tudo. Contando tudo. É, esclarecendo entre aspas, né? Que não tem como esclarecer 100%. Que nem a gente também que sabe 100% ainda. Mas o que a gente pôde esclarecer, a gente esclareceu pra vocês. É o que a gente sabe no momento. É exatamente isso. O que vocês vão assistir amanhã. A gente falou sobre a mudança. Falamos pra onde a gente tá. O que a gente tá fazendo em sair daqui. Em relação a casa, a obra, tudo. Os próximos planos. Sobre exterior. A gente falou sobre tudo isso. No próximo vídeo vocês vão assistir e vão entender. Mas tem um pequeno detalhe ali. Que é o detalhe final. Que vocês só vão entender. E a gente também. Vocês vão entender junto com a gente. Que é durante a viagem já. Porque a gente só vai saber aonde a gente vai morar quando a gente chegar. Então é basicamente isso, sabe? Mas vocês vão entender melhor amanhã. Aquela mala que tá ali, gente, pronta, ó. Não é a minha, não. É da minha mãe. Ela tá aqui com a gente. Eu preciso fazer as minhas malas. Então amanhã vocês vão assistir o vídeo. Onde a gente sentou e contou pra vocês tudo que a gente sabe. Todas as nossas expectativas para os próximos dias. E aí no próximo vídeo a gente já grava a arrumação das malas. Que aí vocês vão entender ainda mais pra onde a gente tá indo. Por conta da mala. O que tem na mala. A gente já vai conversando com vocês. Esclarecendo melhor sobre essas novas expectativas, né? Montando a mala. E aí no próximo já é viagem. Então assim, tá tudo bem alinhadinho. Pra gente ir em paz, né? Pegar o melhor direcionamento. E acertar os últimos detalhes agora essa semana. Pra dar tudo certo. E aí vocês vão acompanhando tudo de pertinho, tá certo? Eu queria falar aqui sobre os cílios, as sobrancelhas. Que eu falei pra vocês que eu faria e não tá pronta. Eu já tô aqui gravando outra coisa. Mas é isso. Às vezes a vida, ela pode até parecer que não tá dando certo. Que você perdeu o controle. Mas na verdade, gente. Deus tá no controle de tudo. E aí o melhor vai acontecer sempre, né? Então tá tudo certo. Você não der pra fazer os cílios, as sobrancelhas. A gente vai assim mesmo. Faz lá. Faz depois. E tá certo também, tá bem? Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua presença, companhia. Beijo enorme. Trouxe minha mãe. Eu mostrei a mala, né? Ela veio com a gente ontem. Acho que eu nem mostrei isso pra vocês também. E aí eu espero vocês aí no próximo vídeo. Amanhã é um vídeo importante pra vocês. E pra mim também. Porque aí eu já consigo ir conversando melhor com vocês ao longo dos próximos vídeos. Tá bom? Beijo. E até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.